Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para conversar um pouco com você que interessa mais sobre o assunto do problema ligado ao nervo ciático. Esse grande problema que afeta e que causa umas dores na coluna e irradiadas também para as pernas, para o glúteo muitas vezes, não necessariamente todo o trajeto vai ser afetado em todas as pessoas, mas em alguns casos ele pode ser afetado a perna inteira, saindo da coluna, em outros casos não. Eu já tive problemas, pacientes que chegaram que referiam apenas dor na perna ou na panturrilha, na lateral ali da região da panturrilha e sofriam com esse problema há muito tempo, com formigamento, com irradiação, então a dor e o comprometimento nem sempre vai acontecer igual em todo mundo, do mesmo jeito, da mesma maneira. Bom, eu quero mostrar para vocês uma imagem bem interessante, essa imagem a gente encontra em livros de anatomia, aqui, tá? Deixa eu virar um pouquinho aqui a câmera para vocês verem. Vejam bem essa imagem e o que ela mostra são as áreas que cada parte da coluna pode afetar. Então, aqui ó, que tá aqui a região cervical em verde, a região torácica em azul, em lilás, em roxinho aqui, região lombar e região sacro, né? Do sacro, essa sacral, essa parte vermelhinha, tá? Vejam bem que aqui, o que que essa imagem aqui tá mostrando? Ela tá mostrando a coluna como se você fizesse um corte, né? Como se você cortasse assim, para mostrar internamente os nervos. Aqui é a saída do nervo, olha só o espaço pequeno que eles têm para sair. Olha só aqui, quando você vê lá a sua imagem, muitas vezes você não consegue enxergar o nervo, porque aparecem apenas algumas estruturas mais rígidas. Mas se você pegar uma imagem mais de uma ressonância magnética ou de uma tomografia, você consegue enxergar. Então, olha só, aqui você percebe os nervos saindo, tá? Aqui a gente tá falando da região lombar. Quando você tem uma hernia de disco ou uma... qualquer estrutura articular que obstrua, né? Aqui a gente tem até uma marquinha, né? Ó, isso aqui, ó, está mostrando uma marquinha de um disco, né? Que começa a obstruir. Vou aproximar um pouquinho mais da câmera para ajudar, tá? Então, aqui o disco tá pensando esse nervo aqui, tá? A região de L4, que é essa daqui, né? Ela vai pensar o nervo que sai aqui embaixo, L5, tá? E a região aqui de L5, S1, vai pensar o nervo que sai aqui embaixo, região do sacro. Esses ramos aqui são os ramos que constituem o famoso nervo ciático. Mas, a gente tá muito mais preocupado quando você pega um paciente em verificar o lugar que ele sente a dor. Então, vejam bem aqui essa imagem, né? Que mostra aonde está localizada a região da obstrução na coluna. Então, quando você tem, às vezes, um sintoma da pessoa somente na batata da perna, né? Ela já está falando mais a respeito da região de S1 ou S2, que seria os forames que saem na região do sacro. Quando você tem aqui comprometimento dessa parte da perna, tá vendo? Nessa parte na frente, você tem comprometimento das regiões de L3, L4 ou L5, tá? Então, mais uma vez, eu queria dizer pra vocês que é muito importante a gente entender uma coisa. Às vezes, quando você manifesta um sintoma na perna ou na própria região das costas, você não sabe necessariamente o lugar que aquele problema está realmente localizado. Porque, imagina, se você tem dor lá na tua perna, pode ser que o problema esteja na coluna, tá? E isso, muitas vezes, as pessoas não conseguem entender. Muitas vezes, eu atendo pacientes com problemas de joelho, com dores de joelho, ou de tornozelo, ou apenas no pé. E você vai analisar, você vai entender o sintoma daquela pessoa. E, na verdade, o sintoma da pessoa vem da coluna. Então, eu queria dizer pra você o seguinte, que o problema, chamado problema de nervo ciático, ciatalgia, lombociatalgia, é um problema relacionado à coluna. Pode ter problema só no nervo, Michele? Pode, até pode, tá? Não vou dizer que não exista, existe. Mas é muito, 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 muito mais exceção do que regra. Muito mais raro de você ver um problema que tem um pensamento durante o trajeto dele e não na saída dele, tá? Por quê? Porque a saída dele tem mais estruturas que se movimentam, que podem ali causar algum tipo de dor e algum tipo de desconforto, tá? No trajeto, ok? Então, guardem essa informação. Então, o nervo ciático, ele tem uma saída ali da coluna e ele pode doer perifericamente, embora a causa possa, e grande parte, está relacionada à coluna. Ok? E quais são as características que esse paciente apresenta? Quais são os sintomas que esse paciente apresenta? Além de dor, né? No trajeto que esse nervo percorre, ele pode apresentar também formigamento, travamento dos movimentos. Então, os movimentos ficam mais rígidos, ficam mais difíceis. É muito difícil erguer a perna, o que a gente chama de teste de LASEG, né? Então, é difícil você pegar o paciente, levantar, você coloca as duas pernas, uma perna você levanta normal, né? O que seria o normal? 90 graus. E a outra, você não consegue levantar nem 30 graus. Significa que você está ali com uma tensão, tem alguma coisa prendendo o nervo e ele não consegue, então, funcionar adequadamente e não consegue, então, liberar. Então, a dor é muito forte, pode dar esse formigamento, também pode dar dores diferentes, de característica mais neural. Por exemplo, sensação de apertamento, sensação de dor profunda, sensação de quente, frio, tá? Pode acontecer. Então, são esses sintomas e também dormência na região, no dermátomo, naquela área onde o nervo percorre. Fiquem aguardando, a gente vai ter outros vídeos. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, deixa nos comentários, tá? Que a gente vai trazer mais conteúdo a respeito da dor ciática pra vocês, ok? Não deixe de se inscrever no canal, a gente tem vídeo novo aqui toda semana pra gente interagir e aprender mais sobre a saúde, sobre a coluna, aumentando, então, o nosso nível de bem-estar. Tchau. Tchau. Tchau.